Fique com a gente, assista agora Multiesporte Multitv, 24 horas de programação local, ATV, onde Maringá acontece. E aí galera que assiste a Multitv Maringá pelo canal 10 da NET, tá começando mais um RNX, o seu Ripa na Chulipa, o seu esquete de esportes aqui, pequeno esquete de esportes que a Multitv Maringá apresenta pra você ao longo de toda semana aí, debatendo futebol, que é o assunto que a gente mais gosta, né, e outros esportes aí que tiveram destaque ao longo da última semana. Vamos começar, claro, falando da polêmica, de toda a polêmica criada pelo Emerson Sheik, atacante do Corinthians, no fim de semana do dia 17 e 18 de agosto, 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que o Corinthians ganhou do Curitiba por 1x0, com um pênalti bem capeta, né, um pênalti, como dizem aí, apitado por um juiz amigo. O Emerson comemorou, diz ele, né, que comemorou a vitória sobre Curitiba com um selinho, um beijinho, bem rapidinho, na boca de um colega, de um amigo, dono de um restaurante em São Paulo. E bastou pra que a torcida do Corinthians, em especial a camisa 12, fosse até o CT do Corinthians pra protestar contra essa manifestação do Emerson. E o Emerson se manifestou também depois desse protesto dos torcedores do Corinthians, dizendo que a manifestação foi de um preconceito babaca. Sou obrigado a concordar em 110% com o Emerson, ele tem toda razão, preconceito, e não importa qual tipo de preconceito, é sempre babaca, e nesse caso não poderia ser diferente. A questão só é a seguinte, o Emerson também não pode querer puxar pra si uma responsabilidade que ele nunca teve. Ele não pode querer dizer que agora, só porque é contra ele, o preconceito é babaca, porque a gente sabe que ele sempre se manifestou de forma preconceituosa pra zoar os outros torcedores dos outros clubes. Em especial a torcida do São Paulo, que é chamada à torto e à direita aí pelos corintianos de bambis. Então assim Emerson, vamos lá, é legal que você esteja querendo aproveitar toda essa polêmica aí que você criou com essa bitoquinha no seu amigo, em favor do fim do preconceito, porque a gente sabe que o futebol é um meio em que realmente existe muito preconceito. Os pouquíssimos jogadores que tiveram coragem até hoje de assumir que são gays, foram obrigados a parar de jogar. A gente vê toda a repercussão que teve o caso Richardson, que não assumiu, não disse, até hoje oficialmente, pelo menos ele fala que é heterossexual, mas criou-se toda uma polêmica porque um diretor do Palmeiras insinuou que ele fosse gay e ele sofreu muito com isso no São Paulo. A torcida parou de falar o nome dele, ele foi pro Atlético e lá ele ainda sofre até hoje um pouco com esse preconceito. E a gente sabe qual é o tamanho do preconceito que existe dentro do meio futebolístico. Agora Emerson, vamos ser sinceros nessa questão. Ou a gente para com o preconceito ou a gente assume de uma vez que é preconceituoso, né? Você não pode escolher parar com preconceito só porque agora você é a vítima. Quero misturar um pouco os assuntos aqui agora. A gente vai falar do novo reforço do Moda Maringá. O Boi Bandido, o atacante Aloysio do São Paulo. Todo mundo sabe, imagina pelo menos do que é que eu estou falando, né? O cara tentou fazer dois gols de mão nas últimas três rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Um contra a Portuguesa, inclusive, tirou um gol que o Ganso estava para fazer, porque meteu lá na bola. E um também contra o Flamengo, num cruzamento que ele recebeu na área, meteu lá na bola para tentar fazer um gol. Dois, nos últimos três jogos. É brincadeira? O São Paulo já não consegue mais fazer gol. A gente viu contra o Flamengo o Jadson perdendo um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo. Quer dizer, não é para ganhar mesmo, porque no 0x0 perder um pênalti aos 43 minutos do segundo tempo é porque não quer ganhar, né? E aí o Aloysio está tentando dar aquela colaborada dele com os saques dele lá, com os cortes dele perto da rede lá, com o reforço. É a sugestão que a gente faz para a diretoria do São Paulo, para a diretoria do Moda Maringá, contratar o Aloysio aqui, trazer para o Moda Maringá como ponta, como um centro, alguma posição legal aí para o time de vôlei aqui da cidade. E olha, eu sei que isso pode parecer um pouquinho de provocação, mas sintam do fundo do coração que isso é um elogio. A Série B parece que faz bem para o Palmeiras. Está na 16ª rodada do campeonato da Série B, o Brasileirão da Série B, e o Palmeiras já abriu 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o Chapecoense. O Palmeiras tem 40 pontos contra 33 do Chapecoense. Vai aí deslanchando, vai abrindo uma boa gordura, vai jogar entre algumas rodadas aí da Série B do Brasileirão os jogos da Copa do Brasil, tentando garantir também, num atalho aí, uma vaga para a Libertadores 2014. E segue muito bem no Campeonato Brasileiro. Quem diria, né? O Palmeiras que ninguém botava fé no final do ano passado. O Palmeiras que foi afundado pelo Felipão no ano passado, e o Gilson Kleiner assumiu com muita coragem o time. E agora jogando muito bem na Série B. Muitas pessoas dizem que é claro que jogaria melhor, porque os times da Série B são piores. Mas se engana quem fala isso. A Série B é um campeonato muito mais equilibrado que a Série A. E se o Palmeiras abriu os sete pontos de vantagem, é porque realmente o time é muito melhor do que o time do ano passado. A falta vai ser cobrada. Juninho levantou para a área, subiu Henrique. Olha a bola voltando, vai entrando. Gol do Palmeiras! E como diria meu grande amigo Cláudio Viola, só os mais incrédulos não acreditam no campeonato, na conquista do campeonato da divisão de acesso do Campeonato Paranense, pelo Grêmio Metropolitano. Basta não perder por mais de dois gols de diferença para o Prudentópolis agora, no próximo fim de semana, para garantir o título da divisão de acesso. É claro que o pessoal aqui de Maringá nem está tão ansioso com relação ao título, que vai ser comemorado, obviamente, mas a ansiedade maior da torcida é ver o Grêmio no ano que vem, na primeira divisão do campeonato paranaense, recebendo os grandes clubes da capital aqui em Maringá. Queira nós aí que o estádio, queira todo mundo, a torcida, que o estádio esteja lotado, que a torcida realmente volte a comparecer ao Willi Davis, que seja providenciada uma reforma, porque o estádio está bem caidinho também, mas enfim, para que o complexo esportivo lá receba bem os torcedores e que a gente possa torcer pelo Grêmio, quem sabe fazer uma boa campanha aí, e talvez até garantir uma participação na Copa do Brasil também em 2015. E quem acompanha o UFC sabe do que eu estou falando também. É a primeira vez, pelo menos que eu me lembre, que eu vejo o Sonnen ganhar uma luta no UFC, a principal franquia do MMA no mundo. Ganhou do Maurício Shogun, infelizmente ganhou de um brasileiro, e saiu falando, descambando também no final da luta. Falou que ganharia do Shogun, desafiou o Vanderlei Silva, desafiou o Vitor Belfort, e disse também que se encontrasse um brasileiro no estacionamento ali do ginásio onde eles lutaram, bateria no brasileiro no estacionamento também. Vamos ver, parece que o UFC está organizando aí esses próximos desafios, desafios justamente esses que o Sonnen citou. Ainda não se sabe se o próximo desafiante do Sonnen vai ser o Vanderlei Silva, ou se vai ser o Vitor Belfort. O que já se sabe, e é uma estatística muito legal para o campeonato, para a franquia UFC, é que o Sonnen é o primeiro lutador da franquia a estar ranqueado em duas categorias de peso, nos médios e nos meios pesados. Pessoal, o RMX vai ficando por aqui, o seu Ripa na Chulipa, o seu programa semanal de esportes, aqui da Multitv Maringá, canal 10 da MET, queria mandar um abraço para todos os meus telespectadores, para todos os 10 telespectadores, quem diria, a gente chegou aí na casa dos dois dígitos, e para o meu prazer, a décima telespectadora que eu descobri recentemente, é minha grande amiga Josi Costa, pauteira do grande tempo, do grande período de Rede Massa, que a gente esteve junto, a gente trabalhou junto lá na Rede Massa. Um abração Josi, um beijão para você, um abração para todos os outros nove telespectadores que acompanham aí o RMX, a gente fica por aqui, até semana que vem. Você assistiu Multiesporte, Multitv, 24 horas de programação local, a TV, onde Maringá acontece.